Estava onde, hein, Jassá? Aqui a Marisinha está se acabando desde cedo. Nossa, me acabando a noite inteira, ninguém está reclamando, né? Eu estou falando. Não, mas acontece quando a pessoa não faz direito, a colega fica toda supercarregada aqui, tá vendo? Mais ou menos, né? Porque essa noite, né, o rapaz fez superdireito e eu fiquei super sobrecarregada. Você sabe qual é a desculpa dele, ô coisinha? Claro. A desculpa dele é a seguinte, ele deixa a recepção por último e vai limpar a primeira parte dos fundos. É, foi isso mesmo. Sabia, Marisa, que meu fundão ficou todo bagunçado, mas até gostei dele, Celso. Nossa, ele é técnico de raio-x. Ah, e aí? Tu fez raio-x? Não, mas ele tirou minha chapa. Olha, agora vocês estão falando um negócio do raio-x, só falar aqui, ó. Menina, sabe quem vem aqui hoje? Meu primo vem numa consulta que o doutor Agildo conseguiu encarco pra ele. E sabe o que ele é? Técnico de raio-x. Não. Eu acho engraçado que lá em cachê é assim mesmo. Ah, eu peço ao técnico de tudo. Aí na hora que você precisa mesmo, ninguém tem técnico. Ô, Sassá, Sassá, vai. Voltando ao assunto aqui. Carinha essa, hein? Você passou a noite toda numa festa, né, Sally Nilson? É Sassá, tá bom? E não foi festa, não. Eu estava numa festa, mas eu precisava de trabalho. É um trabalho que rende homem, né, Cozinha? É, homem me rende trabalho mesmo. Porque eu fui atrás de uma comida, aliás, recebi-lhe uma boa comida. Sassá? Eu tô falando da minha dispensa, amor. Que se eu não for trabalhar pra complementar a renda, a minha dispensa vive na emergência, amor. Ah, eu vivo com esse salário aqui e nunca tô na emergência. É, mas vive é perigo. Se a Solange tá na emergência, é por quê que é? Qual é, Cláudia? Tá me dizendo aqui, não? Nossa, a gente não é atari, mas a gente já tem o nosso come-come, né, Cláudia? É bobeira, Cozinha? Sai, Sassá, sai, sai. Não, não é sai, sai, não. É Sassá, Sassá. Mudar de assunto, hein? Vamos parar com essa putaria ali. Aqui, você falou que tá trabalhando na noite. Tá trabalhando de quê? De faxina? Não, faxina não. Porque o Celso, ele pega pesado, mas não é faxina, tá bom? Tu trabalhando de dançarina. Dançarina profissional. Glória Gruzê. É só o que me falta. Não, o que te falta é carisma, o que te falta é homem, o que te falta é dinheiro, o que te falta é ser uma mulher bem-sucedida. Ah, graças a Deus, eu não posso reclamar, entendeu? Eu tô com um homem lá em casa, o Tião, ele me baixa. Aliás, me basta, não. Ele me sobe lá. Sobre e te faça naquela cueca, né? Porque tá igual a joia dela lá de casa, só tem ovo. Aí, tá vendo, Sassá, que você não dá conta de trabalhar dois turnos? Tá aí, abrindo a boca. Não, só abrindo a boca porque eu tô cansada pra cacete. Agora você tá abrindo a boca pra cuidar da vida dos outros. Ah, ó, me erra. Sassá, ela sai certa, Sassá. Tá vendo? Você fica virado na noite, chega aqui e fica todo enrolado. E você que fala todo enrolado e ninguém fala nada? Ei! Meu Deus! Ai, Clóvis! Desculpa, Clóvis, como é que você tá, Clóvis? Ai, quebrei... Ai, Clóvis, desculpa, foi um pequeno deslize. O seu pequeno deslize pode ser o meu maior tropeço. Vão de liga, vão de... Ai, quem é que dá? Ai, quem é que dá? Ai, que dá. Ai, que dá. Ai, tem uns isquios, caramba. Ai, 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 esses vacininhos são super difíceis de voltar pro lugar. Ai... Que Deus! Eu falo isso porque eu já tirei várias vezes os meus isquios do lugar. Depois não quer que comente. Não, o que a gente quer é que você limpa esse sabão aqui do chão antes que aconteça uma tragédia e alguém caia de novo. Ai! Ai! Ela caiu, ela caiu. Que merda aqui. Ela caiu. Ai, gente, meus glúteos. E deve ter doído, né, que tem a bunda magra, né? Querida, saiba que eu já tirei peito e já tirei bunda, tá? Nossa, não deve ter exagerado que tá com essa bunda seca. Cala a boca, Sassá! Porra, tu já fez merda! É por isso que eu falo, coisinha. Deus ajuda quem cedo madruga! Mais ou menos, porque eu tô virada aqui e continuo pobre. Por favor. O que é, moço? Meu nome é Geraldo. Eu quero saber a que horas vai ser o raio-x da minha esposa. Senhora, olha, a gente tá apenas com uma máquina de raio-x, então vai estar demorando um bocadinho. É um absurdo. Me socorre, como é que pode? Olha só, gente, mas vai ficar complicado mesmo, hein? Porra, com duas máquinas de raio-x já demorava, tu imagina agora com uma! Igual o Sassá, né? Se um emprego já demorava, agora com dois, imagina! Tu não força a minha mente não, hein, amor!